A CIDADE NO BRASIL Constituições populares. Está aqui então, ó, popular, demos, tudo isso daqui significa povo, povo. Então, a origem de uma Constituição promulgada é o povo. O que que isso significa dizer na prática, Fernando? Significa dizer que a elaboração dessa Constituição contou com participação popular. Mas, calma lá, tá certo? Muita atenção no que eu estou dizendo. Eu acho, particularmente, aí olha lá, opinião pessoal, particular e intransferível, tá certo? Acho meio esquisito chamar de popular a Constituição que é promulgada. Porque ela não necessariamente vai contar com ampla participação do povo. Nem sempre, tá? Não precisa que o povo participe e tal para que seja uma Constituição promulgada, não. Eu vou lhe dar um exemplo. A nossa primeira Constituição, a Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, 1891, ela é classificada como uma Constituição promulgada. Agora, repara no detalhe. De toda a população brasileira, menos de 5%, olha o que eu estou dizendo, menos de 5% da população brasileira detinha direitos políticos. Só podiam votar os homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e que não fossem nem padres e nem militares. Que tal? Isso era menos de 5% da população brasileira. Acontece que esses menos de 5%, que tinham direitos políticos à época, participaram do processo político de elaboração da nova Constituição. Elegeram representantes para uma Assembleia Nacional Constituinte. Entende o que eu estou querendo dizer com você? Mais de 95% da população esteve excluída desse processo. Como é que eu vou chamar uma Constituição dessa de democrática, de popular? Eu acho meio forçação de barra, tá certo? Mas, bom, é sim uma Constituição promulgada. Por quê? Porque a Constituição promulgada é aquela cuja origem são as pessoas que à época detinham direitos políticos. Se essas pessoas elegem representantes ou participam diretamente da elaboração do texto constitucional, aí nós temos uma Constituição que, quanto à origem, ela é promulgada. Olha lá. As Constituições promulgadas podem ter essa participação apenas de forma representativa, né? de forma semidireta ou podem ter uma composição híbrida. Veja lá. O caso da Constituição Brasileira de 1988. Como é que foi? O Congresso Nacional é transformado em Assembleia Nacional Constituinte para produzir a nova Constituição. Depois, ela é promulgada, entra em vigor e é a Constituição que nós temos até hoje. Como nós elegemos os membros do Congresso Nacional, a nossa participação, ela foi indireta. É diferente, por exemplo, das Constituições que são produzidas por uma Assembleia Nacional Constituinte, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte e depois submetidas a referendo popular. Veja, aí eu tenho uma forma híbrida de participação das pessoas que detêm direitos políticos. Num primeiro momento, elegeram representantes para a Assembleia Constituinte. Num segundo momento, a Constituinte elabora o texto constitucional. Num terceiro momento, esse texto é submetido a referendo pela população. E parece ser mais democrático? A mim também parece isso. A questão é que isso não torna essa Constituição mais promulgada do que a nossa, que não foi submetida a referendo depois de elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte. Tá certo? Então, a nota característica das Constituições promulgadas. Uma Constituição elaborada por um órgão específico, uma Assembleia Nacional Constituinte, que tem representantes do povo eleitos em um processo livre, legítimo, aberto, transparente, uma Constituição cuja origem é o povo. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda, de olho no quadro, é a Constituição outorgada. Constituição outorgada. A Constituição outorgada é uma Constituição, repara bem, imposta. É uma Constituição autoritária. A Constituição outorgada, imposta, autoritária, ela é arbitrária. Você está percebendo que a Constituição outorgada, ela é um ato unilateral de força. Presta atenção. Na Constituição promulgada, eu tive a participação direta ou indireta, não sei, mas eu tive a participação do povo. Ou melhor dizendo, daqueles que detinham direitos políticos. Numa Constituição outorgada, essa parcela da população é excluída do processo e a Constituição é imposta, arbitrariamente. A Constituição é imposta como ato autoritário, ato unilateral de força de, claro, de quem ainda tem poder para fazer isso, né? Seja um rei, um imperador, um presidente, uma junta governativa, seja lá que capeta foi esse que impôs a Constituição. Não interessa o nome ou o título dele, mas se ele impõe arbitrariamente como ato autoritário, como ato unilateral de força a nova Constituição, excluindo do processo aqueles que possuem direitos políticos, então essa Constituição é uma Constituição outorgada. Uma Constituição outorgada. Vamos classificar aqui as nossas Constituições quanto a esse critério? Vamos ver. Olha lá. A nossa história constitucional começa mal, viu? Começa mal. Nossa primeira Constituição, tá aqui ela, a Constituição de 1824. Uma Constituição imposta, uma Constituição outorgada, imposta, arbitrária, uma Constituição autoritária, ato unilateral de força do Imperador Pedro I. Veja lá o que que acontece. Nós temos uma Assembleia Nacional Constituinte, viu? Convocada já a partir de 1922, que se reúne em 1923, para elaborar a nossa Constituição. E veja, o Brasil é uma monarquia, o voto é censitário, é baseado na renda. E mesmo assim, nós poderíamos ter tido uma Constituição promulgada. Se aquele bando latifundiário podo de rico pudesse ter participado do processo de elaboração da nova Carta Constitucional. Acontece que esse bando latifundiário, inspirado, inclusive, pelas ideias europeias das evoluções burguesas, estava querendo limitar demais o poder do Imperador. Inspirados, claro, também na Constituição Liberal do Porto, de 1820, queriam aqui limitar demais o poder, a autoridade do Imperador Pedro I. O que é que o Imperador faz? Num ato arbitrário, num ato autoritário, num ato unilateral de força, fecha a Assembleia Nacional Constituinte. Convoca, nomeia ele, o Imperador, nomeia uma comissão de notáveis para elaborar uma Constituição que, segundo Pedro I, seria digna do Imperador e do Brasil. Que tal? E ele impõe essa Constituição ao povo, impõe essa Constituição ao país. É assim que começa a nossa vida constitucional, através de uma Constituição outorgada, viu? Tivemos melhor sorte em 1891, porque aqui tivemos uma Constituição promulgada, Constituição promulgada, com todos aqueles problemas que eu havia falado pra você, tá? A República acaba com a imoralidade que é o voto censitário, o voto baseado na renda, mas cria outras deturpações do sufrágio universal. Que deturpações? Exclui as mulheres do processo, exclui os analfabetos do processo, exclui militares, exclui religiosos, e aí a Constituição acaba sendo produzida por apenas uma parcela muito pequena da população, que era quem detinha direitos políticos, mas por deterem direitos políticos, terem eleito representantes a uma Assembleia Nacional Constituinte, porque essa Constituição foi elaborada por esta Constituinte e promulgada por ela, nós classificamos a Constituição de 1891 como Constituição promulgada. Tá valendo? Vamos lá, tem mais Constituição promulgada, tá aqui ó, a Constituição de 1934, a primeira Constituição do Vargas, ela é uma Constituição promulgada, demorou hein? O Vargas chega à presidência em 1930, só quatro anos depois chega uma Constituição, e pra isso, ao longo desses quatro anos, nós já tivemos uma guerra civil no país, né? Claro, capitaneada por São Paulo, que tinha sido marginalizado do poder com a chegada do Vargas, São Paulo não queria Constituição porcaria nenhuma, tá certo? Porcaria nenhuma, queria voltar ao poder, o pretexto que utilizou foi uma Constituição, querer uma Constituinte, mas de qualquer forma, uma guerra é deflagrada no país sob a bandeira da exigência de uma Constituição. Em 1934, então, uma Assembleia Nacional Constituinte com representantes eleitos, elabora a nova Carta Constitucional do país, uma Constituição portanto promulgada, que tem a menor vida constitucional da nossa história, três aninhos apenas, porque em 1937, olha aqui, nova Constituição imposta, a Constituição que inaugura o Estado Novo, em 1937, nós temos uma Constituição autoritária, arbitrária, imposta por um ato unilateral de força do ditador Getúlio Vargas, aqui começa a ditadura Vargas, aqui começa o Estado Novo, de novo aqui, olha lá, o Vargas está revogando a Constituição, pega uma Constituição que tira da gaveta, elaborada por um dos seus assessores, impõe isso ao país. A redemocratização do país com a queda do Getúlio Vargas em 1945, gera uma nova Assembleia Nacional Constituinte que promulga a nova Constituição, a Constituição de 1946, 1946, uma Constituição democrática, popular, promulgada, inclusive uma das Constituições que mais garantiu liberdades democráticas ao povo brasileiro, só não mais do que a Constituição atual de 1988. Veja, era inviável para os militares governar com uma Constituição como essa, né? Os militares não chegaram à presidência da República elegendo os seus representantes, elegendo, por exemplo, em 64, o Castelo Branco. Não, negativo. Como é que os militares chegaram à presidência? Chegaram à presidência com tanque na rua. Chegaram à presidência depondo o presidente eleito pelo voto direto do povo, porque à época o vice, no caso o João Goulart, ele era eleito, eleito pelo voto direto. Então, o que os militares fizeram foi depor o presidente da República. Veja, o presidente da República é aquele que exerce o comando supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas, portanto, quebraram a hierarquia e a disciplina, dando um golpe contra a sua autoridade suprema, derrubando aquele que havia sido eleito pelo voto direto para exercer a presidência da República. Aquele que havia vencido um plebiscito, que foi organizado para lhe restaurar a capacidade de governar. Pois bem, os militares em 64 dão um golpe. Como é que você imagina que esse ato arbitrário, que esse ato de força, que esta imposição do novo governo no Brasil vai conviver com uma Constituição promulgada, a promulgada de 1946? Não vai. Tão logo assumam as rédeas do poder, os militares impõem uma nova Constituição. O país está aqui, a Constituição de 1967. Fernando, eu estou vendo que o placar é apertado, né? Até agora a gente tem três Constituições outorgadas e três Constituições democráticas. É verdade. O que demonstra também a grande instabilidade política na história do Brasil, né? Essa nossa Constituição de 1988 com os seus 22 anos de vigência, chegando aí, nos aproximando já dos 23 anos, ela inaugura o período mais longo de liberdades democráticas no Brasil. Já pensou um negócio desse? 23 anos, não é nada, nada. É o período mais longo de liberdades democráticas no Brasil, de alternância do poder mediante eleições periódicas, livres, com sufragio universal, sem grandes instabilidades ou ameaças de golpe. Que tal? É muito instável, né? Quando o Brasil se redemocratiza em 85, surge, portanto, uma Constituição promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte em 1988. Tá aqui. Bom, no nosso próximo vídeo, a gente comenta as outras duas formas de classificar a Constituição quanto à origem, tá certo? A Constituição cesarista e a Constituição pactuada só pra você não ir sem saber disso pra prova. Tá valendo, então? Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL